Uma das solenidades militares comemorativas ao Dia do Exército foi realizada na manhã do dia 19 de abril, no pátio de formaturas do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com a tropa formada por militares dos quartéis das guarnições de João Pessoa e Baié. O evento foi presidido pelo general de divisão Vinícius Ferreira Martinelli, comandante da 7ª Divisão de Exército. Na ocasião, civis e militares foram condecorados e houve a leitura da Ordem do Dia, texto alusivo ao Dia do Exército, que destacou o compromisso da instituição com a nação brasileira. A data de 19 de abril assinala a passagem dos 375 anos de criação do Exército Brasileiro, que vem cumprindo com a missão de garantir a soberania nacional, os poderes constitucionais, a lei e a ordem, salvaguardando os interesses da nação e cooperando com o desenvolvimento nacional e com o bem-estar da sociedade brasileira. Hoje a gente faz comemorar 375 anos de existência, onde, aqui no estado vizinho, nos Montes Guararapes, pela primeira vez a união de raças do povo brasileiro se falou em pátria para expulsar um invasor holandês. Esta é a nossa gênese e, com isso, o Exército vem passando ao longo dos séculos na sua história, sempre fazendo parte da história do nosso país.